É valorizando a nossa gente que o Maranhão Avança, obra sonhada há 50 anos por Guimarães e região. Inaugurado o Caminho dos Poetas, estrada da Praia de Araoca, turismo para gerar emprego e renda. E ainda este ano, lá em Barreirinhas, fica pronta a ponte sobre o rio Preguiças, acesso aos lençóis maranhenses. São Luís é a segunda capital com maior redução de latrocínios e queda de 28% nos casos de feminicídio, resultado dos investimentos na segurança. Empoçados, 620 gestores na educação e novos professores da UEMA. Mais do que dobramos a oferta de matrículas nas escolas em tempo integral, saltamos de 31 mil para 67 mil vagas. Lançado o Carnaval da Alegria, 15 atrações nacionais com o patrocínio da iniciativa privada e mais de 50 artistas e grupos locais nos circuitos Veira Mar e Litorânea. Blocos e escolas de samba receberam cachês antecipados. Todo mundo vai receber até o fim do Carnaval. Dá-lhe, Maranhão! Dá-lhe, Maranhão! Dá para aboço! Dodorando a Alegria